Então vamos lá. Bom, eu sei que tem muita gente que está começando os investimentos que investe há menos de 3 anos, menos de 4 anos. Então se você está começando, observa que você é um iniciante. Quem não tem mais tempo de mercado está aí ainda como iniciante. E é com esse pessoal que eu quero falar hoje. Muita gente chega no mundo dos investimentos, a Bolsa de Valores está crescendo, o mercado financeiro de modo geral, os investimentos também de renda fixa e até de alguns fundos estão apresentando um crescimento enorme. São mais brasileiros que vão então deixar as dívidas ali e começar a sonhar com a independência financeira e por que não chegar na independência financeira daqui a alguns anos. Eu decidi juntar aqui 4 conselhos que eu daria para o investidor iniciante para 2021. Esse é um dos vídeos que eu considero um dos mais importantes do canal, então fica aí até o final. Se você é um sardinha raiz, você já deixou o like na confiança logo no comecinho do vídeo, antes mesmo de assistir, porque já sabe que vai ser bom. Se você chegou agora, cara, aperta esse botão de inscrição aqui e o sininho do lado. Se você não apertar o sininho para receber todas as notificações, o YouTube não te notifica e você mesmo sendo inscrito, você acaba sendo aquele peso morto ali. E é muito ruim a gente ser peso morto na vida, né? E aí, antes da gente começar oficialmente aqui, eu quero deixar mais algumas instruções. Todos os vídeos do nosso canal tem uma minutagem aqui embaixo, o que significa que você pode pular para a parte que te interessa. Você não precisa necessariamente ficar vendo a introdução toda vez se você é um cliente antigo aí nosso. E outra coisa que eu quero te falar é que se você realmente seguir esses conselhos aqui, você pode mudar sua carteira na prática aí da água para o vinho, né? O primeiro conselho que eu vou dar para vocês aqui é que não existe consenso no mercado. Então, quando você vai comprar uma ação ou quando você decide vender uma ação, a sensação de que a gente tem ali é que a gente certamente está com a premissa correta. A primeira prova de que você pode estar errado é que sempre que você compra tem alguém que te vendeu e sempre que você vende tem alguém que comprou essa ação. Então, nunca ache que você é a pessoa mais esperta ou mais inteligente do mercado. Exatamente no momento que você acha ali, né, que aquela ação tem todas as chances de crescer ou que aquela empresa tem um futuro brilhante no longo prazo, tem um investidor pensando exatamente que aquela empresa não vai dar em nada e que aquilo ali já deu o que tinha que dar. Não existe negociação na Bolsa de Valores sem dois lados e, portanto, não existe consenso no mercado. Sempre que alguém te disser uma dessas frases de efeito, todo investidor sabe disso, todo investidor acredita naquilo, todos bons investidores fazem isso. Saiba que na prática mesmo, na bucha, se você levar esse critério, a ponta da regra ali, você vai ver que não, nunca é assim. Existem bons investidores e que nunca concordam entre si e você não tem ali que executar uma coisa simplesmente porque a maioria das pessoas perto de você acredita que aquilo vai acontecer ou porque a minoria das pessoas não acreditam naquilo. Então, você tem que seguir ali a sua própria decisão, mas sabendo sempre que você pode estar errado e que na maioria dos casos, se você é um investidor que entrou muito recentemente no mercado, na maioria dos casos você está tomando uma decisão que não é a mais inteligente e até porque a gente sabe ali que os tubarões da bolsa são tubarões por uma boa razão, porque eles ganham sempre. Na maioria dos casos, se você está agindo ali, achando que está muito esperto, repense de novo, tome uma decisão um pouquinho mais consciente, porque no geral você está errado. Tenha a humildade de entender que na maioria dos casos você vai errar ali e é por isso que a gente investe para o longo prazo, não fica ali tomando premissas de comprar e vender, fazendo movimentos loucos ali na bolsa, porque a gente sabe que tem gente muito mais especializada e gente muito melhor. Mesmo você que investe há 20 anos, tem um cara ali que faz isso da vida dele com um bilhão de reais há sei lá quantos anos. Então, toma muito cuidado com achar que você está com a premissa certa, principalmente um ano que a gente tem aí o maior pico de alta da bolsa de valores, a gente está nesse maior pico no meio de uma crise. Então, assim, seja uma pessoa ressabiada e tenha um pouco de senso com relação às suas próprias premissas. O segundo conselho que eu vou dar aqui, esse é um dos conselhos mais importantes que você vai receber, se você conseguir executar, não é todo mundo que está preparado para ele, é não abra tanto o seu broker. Quando a gente começa ali no mercado, a tendência é querer saber se a ação se valorizou 100 reais, se valorizou 10 reais, quanto que a gente está ganhando ou perdendo no dia. Inclusive, essa é uma frase errada, você não está ganhando ou perdendo nada. O dinheiro que você tem na bolsa é aquele que está ali. Não importa por quanto você comprou uma ação, importa quanto que ela está ali agora. Então, você não tem mais o dinheiro que você investiu. Raul, eu investi 10 mil em WEG. E hoje ela está a 5 mil. Não, você tem 5 mil. Então, você não tem os 10 mil, né? Você tem aquele dinheiro que está ali se você quiser parar. E a cotação não te interessa, porque se você começa com essa coisa de eu estou ganhando 500, eu estou ganhando 600, você vai começar a contar para as pessoas, você vai começar a divulgar. E aí, daqui a pouco, a bolsa de valores vai estar em queda, porque sempre vai ter uma queda, ela não vai subir de maneira linear, você já deve ter percebido isso. Não é porque você compra uma ação que ela tem nada a ver com isso, o mercado não está nem aí com a sua opinião e nem com a minha, né? Então, ele está ali simplesmente vivendo, as pessoas estão negociando os ativos dela. Você sai gritando para os quatro cantos do mundo que você está ganhando mil reais, dois mil reais, convence seus amigos a comprar um monte de porcaria ali, porque você fica falando essas besteiras. Na hora que o mercado cair ali, você vai ter que assumir que você está perdendo, ou começar a contar aquelas histórias de conta da carochinha, falar assim, eu vendi um dia antes de cair. Não, você não vendeu. Você está com a carteira toda cagada, toda fodida, porque você fica olhando cotação o dia inteiro, comprando e vendendo. Você vende na baixa, você compra na alta, porque você não consegue ali controlar o seu ímpeto, e além de você não conseguir, você age de maneira estúpida ali, abrindo o broker todos os dias e aumentando essa tensão que existe dentro de você. A cotação só importa na data que você vai comprar. Se você não tem nada para comprar, o que você quer abrir do broker para ver sei lá o que lá? Vai mudar o que naquilo? Você não vai comprar nada, você não pode vender porque é investidor de longo prazo, você está investindo para o longo prazo. Você vai fazer o que com esse broker aberto? É a pessoa inventa uma desculpa, você está o que, eu quero ver só. Você não quer ver nada, você quer arrumar jeito de fazer besteira. Então, não faça esse tipo de coisa, porque na prática a teoria é outra. Se você ficar abrindo ali, você vai se ferrar, tá? Agora, terceiro conselho aqui, e esse eu vou te dar um conselho de graça, é simples, mas não é fácil. Investir para o longo prazo, aportar em boas empresas e manter-se ali simplesmente investindo ao longo de todos esses anos, é muito simples de explicar. Você explica para uma pessoa em cinco minutos, ó, você vai escolher boas empresas aqui, vai investir para o longo prazo. Ela não sabe analisar as ações, ela não sabe nada, mas você vai explicar para ela como funciona o buy and hold. O buy and hold é a teoria mais simples de você explicar na vida. Você não precisa explicar para a pessoa um gráfico, você não precisa explicar ali, ah, o Fibonacci, aquela coisa, a teoria de que o mercado, depois de tantos piquezinhos, uma chance de sair outro, você não precisa explicar o camasulta das candles, você só precisa explicar para a pessoa que ela investe em uma boa empresa e fica para o longo prazo. É a mais simples de você explicar e a mais difícil de ser executada. O ser humano, ele foi projetado para tentar encontrar padrões. Então você vai começar a falar que segunda-feira o mercado sempre cai, que sexta-feira sempre sobe, que sei lá o que acontece, que tal dia da semana isso acontece, que tal horário é comum cair. Você vai começar a tentar encontrar padrões, porque foi por isso que o ser humano chegou até aqui. Ele observava as estrelas, ele sabia se ia chover ou não, ele sabia que apontando para cada lado, ele sabia se tinha norte ou não. Então o ser humano, ele encontra padrões, ele vê ali uma coisa e fala tem um padrão nisso aqui. Se você ficar fazendo nada, você vai começar a observar um padrão. Você olha para os carros, você vai falar assim, a cada três carros azuis passam vermelho. Você vai inventar essa estatística e você vai começar a provar ela de alguma maneira. Você vai ignorar os casos onde ela não acontece, você vai começar a enxergar só os que acontecem, porque o seu cérebro foi projetado para isso. E é por isso que o buy and hold é tão difícil, porque você não pode usar nenhum tipo de padrão. Você vai usar uma nota que você avaliou as empresas, criou ali uma nota, avaliou, vai escolher um percentual dessa ação que vai ter na sua carteira e vai respeitá-la para sempre sem respeitar padrões. Você vai simplesmente ali investir sempre sem nenhum motivo. O único padrão que você vai ter é o de colocar dinheiro naquelas empresas na proporção correta e não vai se perguntar se está dando certo ou se está dando errado. É por isso que é simples de explicar, mas é difícil de executar. Você sempre pensa, é fácil fazer isso? Um mês é fácil, dois meses é fácil, três meses é fácil. Agora você imagina pela vida inteira, 120 meses é 10 anos, né? 10 anos não são 6 horas, né? Muita gente esquece disso. E aí você vai ter que se abdicar de um monte de coisa, vai ter que abdicar das suas opiniões, vai ter que abdicar de escolher ali, ficar saindo e entrando das ações. Você vai ter que escolher o método mais difícil de controlar uma carteira. E aí você vai ter que sempre se lembrar dessa única imagem aqui quando você vê que está demorando, que é o patrimônio do Warren Buffett. Essa imagem é maravilhosa, você vê ali, aos 14 anos ele tinha 5 mil dólares, aos 21 ele ainda tinha 20 mil dólares, né? Aos 30 ele ainda tinha 1 milhão de dólares, não era um cara ultra relevante no mundo. E você vai vendo ali a evolução patrimonial e quando você vê de 56 para 87 ali, você tem um crescimento exponencial. Os investimentos, eles só dão resultado no longo prazo. Então o resultado veio ali de todos esses anos investindo e fazendo isso. E é por isso que não é fácil. Agora, todo mundo fala eu dou conta, eu consigo, só que daqui 5 anos não vai ter ninguém inscrito mais nesse canal. Vai ter uma minoria ali, 2% que conseguiu realmente seguir isso aqui à risca e continuar fazendo isso ao longo dos anos. Vai ser 2%. Os mais esforçados, os que mais estudaram, os que mais se dedicaram, os que realmente acreditaram nos equipes que entenderam. Os outros estudos, na primeira alta que tiver, igual agora, vai ter uma alta muito grande, ele vai vender, aí ele vai falar que vai comprar na baixa, aí ele não vai conseguir entrar no ponto que ele estava, vai ficar girando carteira, pagando imposto e vai se fuder. É assim que acontece na maioria dos casos. Estou cansado de ver essa novela. Se a gente volta lá nos comentários, lá atrás tem um monte de gente falando de buy and hold, aí você clica naquele perfil daquele cara e hoje você vai ver a playlist dele, hoje você vai ver um monte de porcaria, o cara falando de tudo quanto é coisa, porque o buy and hold é difícil de fazer. É fácil de falar, difícil de fazer. Então, o quarto conselho que eu vou te dar aqui e esse vai ser um balde de água fria na cabeça da maioria aqui dos inscritos do canal, é que a Bolsa de Valores não vai te deixar rico. A Bolsa de Valores não deixa ninguém, absolutamente ninguém, rico. Eu não fiquei rico com a Bolsa de Valores e ninguém que você conhece ficou rico com a Bolsa de Valores estritamente. Só os donos da B3 enriquecem com a Bolsa. Repara aí que mesmo em histórias de muito sucesso, você pegar e voltar na história desses caras, pega o Warren Buffett, pega o Luiz Barça, um brasileiro aqui, você vai ver pessoas que tiveram grande êxito no mercado financeiro e se tornaram referência. Mas se você for ver a história do Barça, você vai ver a do Warren Buffett, você vai ver que a construção do patrimônio deles aconteceu na Bolsa de Valores. Ele intensificou. Mas se você olha a história do Buffett, ele trabalhou ali como vendedor, ele trabalhou para o Benjamin Graha, inclusive, com o autor do livro Inteligente. Ele trabalhou ali para a empresa dele que era de investimentos. O Warren Buffett foi um bom analista ali. E nessa época, ele ficou ganhando bastante dinheiro, foi fazendo bons aportes ali com os bônus que ele recebia, aquela coisa toda, até que ele conseguiu a confiança de clientes o suficiente para ele montar ali, realmente, a própria estrutura dele para investir dinheiro das outras pessoas e ficar com a parte ali, que ele conseguiu formar a Holden. E aí vem a grande fortuna do Buffett. Mas ele não vem ali da Bolsa de Valores. Ele teve que trabalhar, ele teve que ter dinheiro para aportar, ele teve que provar que era bom e aí ele fez dinheiro empreendendo, assim como qualquer outra pessoa. O Barsi, ele começou ali como filho de imigrantes, ele já investia ali, vivia na mais absoluta frugalidade. Você nunca conseguiria viver a vida que o Barsi vive. O cara anda de metrô ali, tudo no cara econômico, que não compra nada, não gasta um centavo, vive como uma pessoa pobre. Ele ficou fazendo isso durante muitos anos, ele conseguiu sair de engraxate, que ele já chegou a trabalhar como engraxate, se formou em técnico de contabilidade, ele é filho desses imigrantes ali, então foi uma situação complicada, trabalhou por anos, fez aportes ali por mais de 10 anos. Então assim, os filhos dele foram criados como classe média, ele não ficou rico ali enquanto ele era jovem, ele ficou rico muito mais velho. Então você tem ali, ele fez aportes por 10 anos, aí depois disso ele conquistou certa independência e aí ele continuou fazendo aportes por mais sei lá quantos anos até o ponto que vocês veem ali hoje. Então assim, ele foi um cara que passou anos investindo para chegar onde ele chegou. Então se você pensa que a Bolsa de Valores vai te deixar rico do dia para a noite ou que você vai ganhar dinheiro rápido, é melhor você pensar de novo. Você tem que focar especificamente nos seus aportes, é isso que vai fazer você chegar mais rápido onde você quer chegar. Se você pega aqui a carteira do canal, que eu criei para o canal, eu criei ali a carteira do canal um ano e pouco atrás. Então ali eu peguei e fiz o dia que eu peguei o canal, já comecei ali, fiz 40 mil de investimento para vocês verem, fui investindo 20 mil, 30 mil e você vai vendo, foram valores muito altos. Então em um ano e meio a carteira do canal chegou em 700 mil reais. Aí uma pessoa desavisada, ela chega aqui e vê aquela rentabilidade, ela pensa, uau, o Raul ganhou muito dinheiro de Bolsa. Cara, olha o percentual que foi ganho em Bolsa e olha o percentual que foi aportado do meu trabalho. Independente se eu estivesse investindo na Bolsa ou não e óbvio que ela intensificou a Bolsa de Valores, as criptomoedas, a renda fixa, eles intensificaram isso, eles construíram um patrimônio que se eu tivesse gastado esse dinheiro não teria. Se eu tivesse deixado no colchão, eu teria perdido para a inflação. Então eles aumentaram o valor desse dinheiro, mas eu não construí esse dinheiro aqui. Eu não construí ali fazendo o mercado financeiro. O que eu construí foi empreendendo. Se eu deixar minhas empresas de lado, hoje eu tenho mais de sete empresas. Se eu deixar elas de lado e ficar cuidando simplesmente de mercado financeiro, olhando para isso o dia inteiro, não vier aqui gravar para vocês, não fizer um lançamento, não fizer ali a minha empresa vender, não vou falar na Brandship, não conseguir mentores, não vou lá e adquirir um pedaço do Investidor 10 para poder, eu comprei um pedaço do site do Investidor 10 para poder fazer mais dinheiro, eu não vou conseguir ali garantir isso. Eu tenho minhas lojas vendendo, eu tenho meus sites faturando. Então são coisas que eu uso ali para aumentar os meus aportes. Agora, rico de Bolsa, ninguém vai ficar. Foque então no seu trabalho para que você consiga ali ver o seu patrimônio crescer. Você tem que dar um jeito de ganhar mais dinheiro para aportar mais e usar a Bolsa de Valores como uma forma de inflar, como se fosse um fermento. Você precisa da massa, você precisa bater, você precisa de tudo, só que você põe o fermento que faz o bolo subir. A Bolsa de Valores é o fermento da sua carteira. Ela vai ser ali a parte do seu patrimônio que vai crescer, que vai multiplicar de tamanho por várias vezes. Então se você tem algum dinheiro, você tem como ganhar dinheiro na Bolsa. Se eu não tenho dinheiro nenhum, tenho R$100, vai trabalhar, vai arrumar um emprego, vai fazer alguma coisa na sua vida. Não serve esse dinheiro que você tem. Então R$1.000, se não for todos os meses, não serve. Você tem dinheiro todos os meses para continuar investindo. E aí o último conselho que eu vou te dar é aprenda a comprar velocidade. Se você quer chegar em um lugar, aprende com quem já chegou nesse lugar. É incrível quantas pessoas ainda têm um preconceito muito grande por comprar conhecimento. Você pega um monte de gente ali, o cara fez uma faculdade, ele entende o valor. Ele fez ali, ele aprendeu a ler, ele entende o valor. Só que aí quando ele vem para um conhecimento técnico que ele não possui, ele fala assim, ah, não quero. Quero aprender do pior jeito possível, quero aprender lendo um monte de porcaria. Passa 10 anos, igual eu fiz ali, fiquei 10 anos estudando de maneira idiota ali até eu finalmente conseguir aprender o que eu aprendi. Podia ter feito isso em meses, cara. Podia ter aprendido tudo o que eu sei hoje em meses e não anos. Teria comprado velocidade, teria focado mais dentro do meu trabalho, seria muito mais rico hoje. Só que a gente demora a entender isso. Você passa ali anos lendo uma coisa que alguém podia te explicar de maneira muito rápida. Se você tem dúvidas sobre isso, pega assim uma coisa que você já montou, um aparelho que você comprou, ela é tão doméstica como coisa, monta ele, tá? Você já montou, lê as instruções ali, monta ele rapidinho. Depois você desmonta tudo e chama uma pessoa e pede para montar. Brasileiro não lê manual de instrução. É uma coisa incrível. Essa pessoa vai começar a tentar encaixar a peça de maneira idiota. Ela vai passar 3 horas montando uma coisa que você vai levar 5 minutos para fazer ler no manual de instrução. Brasileiro não gosta de comprar conhecimento. Ele quer achar que vai descobrir a forma de fazer isso, ele quer se achar mais esperto que os outros, quer de alguma maneira conseguir um atalho para isso. Na verdade não é brasileiro, sou um ser humano, tá? Estou sendo preconceituoso porque a maioria das pessoas conhece brasileiro, né? Mas eu já vi vários. Lembrei que na minha cabeça agora quando eu viajava a trabalho lá para Los Angeles, tudo burro. As pessoas, no geral, elas não gostam de pagar por conhecimento. Elas querem achar que são melhores e que vão aprender sozinhas. Não seja isso. Compre velocidade. E é por isso que eu criei o curso de uma com a verdade possível. São 9 semanas. Cara, você vai aprender tudo isso. Investimento Internacional, Analisações e bababá com o suporte comigo te ensinando. E aí são aulas ao vivo que eu te ensino, né? Eu faço ali os plantões de dúvidas semanalmente. Eu vou lá e te ensino. É um curso que eu vou te vender um login na Hotmart. Você vai pegar ali bababá, vai digitar e ficar vendo aquelas aulinhas. Você tem 120 aulas gravadas, você tem suporte, você tem uma comunidade para você tirar suas dúvidas e tem tudo. Tudo isso por R$1.999 à vista você pode dividir em 12 vezes de R$199, cara. Pode pagar com Pix. Acho que o senhor não vai poder pagar boleto. porque não tem mais sentido. Hoje em dia a Pix é mais inteligente, né? E eu pago menos taxa e me cai na hora o valor. Mas você pode pagar de qualquer jeito à vista. Débito, crédito, do jeito que você quiser. Então você pode clicar aqui se você for aprovado no processo seletivo. A gente fez um processo seletivo da UVP 2021 onde vamos fazer uma seleção ali dos melhores alunos. Clica aqui embaixo, né? É no dia 21 de janeiro às 9 horas que vai acontecer o início do processo seletivo. Passe na prova. Eu vou te ensinar tudo isso em 9 semanas. Vai mudar a sua vida, cara. Você vai economizar ali 10 anos que foi o que eu gastei para aprender isso. 10 anos não, estou mentindo. 9 anos, 8 anos e meio, tá? Demorou 8 anos e meio para aprender o que está compilado ali em 9 semanas. É um módulo por semana. Ao não gostei, eu devolvo o seu dinheiro. Não tem problema nenhum. Eu tenho certeza que você vai ser assim como os outros. 750 alunos formados que vai gostar muito disso. Clica aqui no link. Eu não posso ter mais alunos que 250 nessa turma porque exatamente eu não tenho como dar suporte. Eu mesmo respondo vocês. Tem muita gente da equipe aqui, mas eu mesmo converso, faço live ao vivo e tudo mais. A gente vai trocar essa ideia. Então, clica nesse link aqui. Se você tiver mais dúvidas, vai lá no Instagram, é arroba ou raulcena. Fala comigo, me chama no inbox, me fala o que você quer saber. Esse é um curso que eu gostaria de ter feito. Eu tenho uma escola mesmo com 9 cursos para te ensinar a investir do zero. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você siga os conselhos, tá? E um beijão. Até o próximo vídeo.